Este lugar vai te dar pesadelos. De uma praia que ameaça engolir você a cada segundo, há uma atração turística mortal envolvendo o grande tubarão branco. Aqui são alguns dos lugares mais assustadores do planeta, embora este lugar lhe vai dar pesadelos. 11. Efeméridas de Burlington, Iowa Iowa é um estado bastante turístico e há uma série de atrações, incluindo um cruzeiro pelo Mississipi, mas em junho e julho, partes do estado se transformam em um pesadelo. Iowa é o lar de uma enorme concentração de efeméridas que anchameiam cidades como Burlington nesta época do ano. As efeméridas são consideradas uma parte importante da fauna de insetos aquáticos, mas podem ser avassaladoras, especialmente quando uma cidade ou vila inteira fica coberta por bilhões delas. As efeméridas são inofensivas, mas podem ser um incômodo em números tão altos. Em 2020, Burlington experimentou um aumento em comum no número de efeméridas, com os insetos cobrindo estradas, postos de gasolina, estruturas, calçadas, lojas e até casas. Tais incidentes aparecem anualmente após uma grande onda de eclosão dos insetos. 10. Diamond Bay Reserve, Sydney Para você que é alguém que gosta de sorrir para uma selfie diante do perigo, faça uma parada no Diamond Bay Reserve de Sydney. Localizado perto de Vaucluse, Diamond Bay na Austrália é bem conhecida por seu portão de pedra reconhecível e penhascos íngremes com vista para o Oceano Pacífico Sul. Possui vários locais onde você pode obter algumas das vistas mais impressionantes do oceano, mas novamente, Diamond Bay não é para os fracos de coração, nem para alguém com um toque de vertigem. A área é extremamente perigosa a ponto de as autoridades alertarem repetidamente os turistas para não correrem riscos desnecessários. 9. Praia de Anakapiai, Havaí É uma caminhada realmente impressionante de 3 quilômetros até a praia de Anakapiai, na ilha de Kauai, no Havaí. Mas, novamente, as aparências enganam. Embora o local possa parecer um paraíso, você não quer dar um mergulho no mar porque contém correntes de retorno extremamente violentas. O sinal de trilha mantém uma contagem atualizada do número de visitantes que optam por nadar, independentemente dos avisos. A Anakapiai, ao contrário da maioria das praias de Kauai, carece de uma barreira de Recife para combater as fortes correntes oceânicas que batem na costa. É isso que torna a praia de Anakapiai tão perigosa. De fato, houve várias mortes e muitos corpos nunca foram recuperados. 8. Monte Washington Apesar dos perigos inerentes à exploração da montanha, o Monte Washington apresenta um perigo único, ventos fortes. As rajadas aqui podem atingir um máximo de 326 quilômetros por hora, o suficiente para explodir as pessoas como palitos de fósforo. Além disso, a temperatura pode cair para 40 graus Celsius negativos e esse é um motivo extremo para nunca fazer caminhadas por lá. Acredita-se que o Monte Washington seja a pequena montanha mais perigosa do mundo e por uma boa causa. É o ponto mais alto do nordeste dos Estados Unidos e está sujeito a mudanças climáticas dinâmicas durante todo o ano. A maioria dos incidentes do Monte Washington incluem hipotermia e problemas de visibilidade. 7. Passeios de vulcão no Havaí O encanto do Havaí vai muito além de suas praias calmas e ar fresco e floral. É um dos destinos turísticos mais perigosos do mundo. As ilhas havaianas são a única área do mundo onde você pode observar vulcões ativos tão de perto. O Havaí abriga um dos últimos vulcões ativos, o Monte Kilauea, que está em erupção contínua desde 1983, bem como o maior vulcão do mundo, Mauna Loa, que se eleva a 4.169 metros acima do nível do mar. Este parque nacional oferece passeios de barco na lava, que transporta os visitantes por vulcões, cachoeiras de lava, florestas tropicais e estruturas geológicas. No passado, o Parque Nacional dos Vulcões do Havaí registrou um alto número de fatalidades e mortes devido à nebulina de lava e os visitantes também podem enfrentar perigos como pedras voadoras e água fervente do oceano. 6. Crosby Beach, Liverpool, Reino Unido Crosby Beach, em Liverpool, Reino Unido, definitivamente não é uma praia para banhos e você seria desaconselhado até mesmo a caminhar ao longo da praia. A praia é famosa por suas vastas áreas de areia movediça, armadilhas de lama e marés profundas, que mudam rapidamente e invadem a praia, pegando as pessoas desprevenidas. As autoridades alertaram as pessoas para não se aventurarem além de 50 metros do calçadão o tempo todo, por causa da área de alto risco mais adiante da praia. Ao longo do ano, os guardas costeiros realizam 80% dos resgates de pessoas presas na lama e na areia movediça e não na água. A única característica popular de Crosby Beach é a escultura permanente intitulada Another Place, outro lugar do artista aclamado internacionalmente Anthony Gormley. 5. Skellig Michael, Irlanda Skellig Michael é um penhasco de pináculo duplo no condado de Cary, na Irlanda. As ilhas gêmeas, acessíveis apenas por barco, foram formadas há mais de 360 milhões de anos e, posteriormente, se separaram do continente devido ao aumento do nível dos oceanos. Skellig Michael é um patrimônio mundial da Unesco, que nem todos podem ver, e apenas 180 pessoas são permitidas todos os dias. Skellig Michael é um destino de beleza intocada que se orgulha de vários monumentos maravilhosos, como um mosteiro histórico do século VI, completo com jardins, igrejas e até um cemitério. Toda a região é um paraíso para os observadores de pássaros, pois abriga papagaios do mar, gaviões e fulmares, todos nativos da região. O que a torna tão perigosa é a paisagem rochosa e íngreme, com encostas duras subindo 215 metros acima do nível do mar. O mosteiro, especialmente localizado no pico mais alto, é acessível por uma escada de 670 degraus, que não é para os fracos de coração. Pode haver sérias consequências se você não tomar cuidado com o Skellig Michael. 4. Cemitério de Highgate, Londres, Reino Unido O cemitério de Highgate, em Londres, pode ser um lugar exuberante, arborizado e atraente para passear. É também o lar do local de descanso de Karl Marx e Douglas Adams, mas não se aventure lá, se você tiver um coração fraco e desmaia com a simples menção de fantasmas. Isso porque o cemitério de Highgate é assombrado e talvez seja Karl Marx curtindo um passeio. O cemitério foi fundado em 1800 e foi severamente negligenciado com monumentos em ruínas e vegetação crescida, aumentando a atmosfera assustadora. Nos anos 70, ganhou popularidade para os caçadores de vampiros, depois de ser apresentado como local para Drácula, de Bram Stoker. Os visitantes até afirmaram ter visto uma criatura horrenda pairando sobre os túmulos. Até hoje, o cemitério de Highgate mantém sua reputação de assombrado e é frequentemente visitado por investigadores e caçadores de emoções paranormais. 3. La Oroia, Peru Você pode querer dar uma pausa em La Oroia, no Peru, porque este é um dos lugares mais perigosos do planeta, não por causa do crime ou de características naturais perigosas, mas por um motivo muito diferente. Poluição Essa cidade é tão poluída que você pode acabar no hospital respirando por sua vida. Como uma cidade mineira, La Oroia tem quase todos os elementos perigosos no ar, arsênico, cardímeo, chumbo, o que você quiser estiver respirando. O nível de poluição de tais contaminantes está muito acima do limite seguro estabelecido pela OMS. De fato, os níveis sanguíneos dos habitantes locais também foram descobertos como chocantemente altos, e muitos aparentemente sofrem de dificuldades respiratórias. 2. Vale da Morte Condenado como o nome diz, Death Valley, o Vale da Morte, está marcado como um dos lugares mais perigosos do mundo. Death Valley, Vale da Morte, é o local mais baixo da América do Norte, também conhecido como uma terra de extremos. O vale registrou a temperatura mais quente de todos os tempos no planeta, sendo 56,7 graus centígrados. O que também é estranho é como rochas tão pesadas quanto 317 quilos se movem sozinhas no Vale da Morte, desafiando toda a lógica, areia canta, se você ouvir de perto. Também conhecida é uma área chamada Campo de Golfe do Diabo, embora eu ache que só o diabo pode jogar a golfe neste lugar árido e assustador na terra. A terra com colinas erudidas, crateras, tipos incomuns de peixes, céus noturnos mais escuros e muito mais, faz do Vale da Morte um dos destinos turísticos mais perigosos do mundo. Imagine estar preso em uma pequena jangada de madeira cercada por crocodilos famintos, e se isso não for assustador, pense em mais uma dúzia de pessoas ao seu lado, tornando-o realmente instável. Agora essa é a nossa imagem miniatura do dia, e é muito real. Bem, uma vez foi, de qualquer forma. Ficar de pé em uma jangada frágil com crocodilos olhando para você com fome era aparentemente algo em uma das atrações turísticas mais mortíferas do mundo. A fazenda de crocodilos no reino dos elefantes em Shomburi, na Tailândia, oferece uma atração realmente bizarra, onde os turistas se equilibram em uma jangada enjaulada, alimentando centenas de crocodilos com carne. A jangada era mantida à tona apenas por meio de barris, e dá arrepio só de pensar no que aconteceria se ela se desfizesse. Claro, devido aos perigos potenciais da atração e para evitar uma situação terrível, o local foi fechado. E você? Você ousaria ficar perto de um crocodilo, mesmo que ele estivesse dormindo? Conte-nos nos comentários abaixo, e não se esqueça de se inscrever neste canal.